O que é que não tem o amor? O que é que não tem o amor? O que é que não tem o amor? É mais uma que eu tô perdendo O tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Eu vou ficar só vendo Vou arriscar Canta alto aí, vai! Quem é que não tem o amor? Vem ela na cabeça mesmo tendo outras vezes Que nunca passa a vez Que nunca vai ser nunca e pra sempre ser Talvez Quem é que não tem o amor? Vem ela na cabeça mesmo tendo outras vezes E nunca passa a vez Que nunca vai ser nunca e pra sempre ser Talvez Quem é que não tem o amor? Vem ela na cabeça mesmo tendo outras vezes Vem ela na cabeça mesmo tendo outras vezes É mais uma que eu tô perdendo Não sei mais quanto tempo Vou ficar Eu vou arriscar Só quem é que não tem o amor? Só quem tá feliz por gentileza Vem ela na cabeça mesmo tendo outras vezes Que nunca passa a vez Que nunca vai ser nunca e pra sempre ser Talvez Quem é que não tem o amor? Tá só começando Tá só começando, Espocrato! Mexe! Não tô te desejando mal Você não percebeu Não tô te desejando mal Você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Desejando eu Desejando eu Já que voltou com seu ex Poderia ao menos esconder suas brigas dos nossos amigos Pra não chegar nos meus ouvidos Mas já que eu fiquei sabendo Tomara que você sofra Encontre ele com outra E que você se arrependa magamente E que senta muito E que senta muito E que senta muito E que senta muito Quem tá feliz solta a voz e canta alto Não tô te desejando mal Você não percebeu Que eu só tô te desejando 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 eu Não tô te desejando eu Não tô te desejando eu Não tô te desejando mal Você não percebeu Você não percebeu Que eu só tô te desejando 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 eu Quem tá feliz aí Joga a mão pra cima Que eu quero ver Quero desde já Agradecer a cada um de vocês Pelo carinho Pela presença Pela recepção Pela energia Muito, muito, muito obrigado Do fundo do meu coração Quero deixar também Desde já Um super beijo A toda a galera que tá a trabalho Aqui hoje Toda a equipe de segurança A galera dos bares Um super beijo pra vocês A equipe de saúde também A galera da filmagem aí A galera que tá assistindo a gente Através do Youtube Beijo pra todo mundo Agora é o seguinte Espocrato Só quem tá feliz Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima E faz barulho Esse barulho É pra ouvir tomando uma Em casa não dá Eu preciso ouvir Uma porta de ferro Subindo E umas cadeiras Arrastar Pra me acalmar O graçom me servindo E a cerveja Caindo no copo Até derramar Isso tem som de felicidade Pra mim É o som de eu te esquecendo Um pouquinho em pouquinho Esse barulho Esse barulho Solta a voz Não dá não ouvir A saudade Falar de você Esse barulho É pra ouvir tomando uma Cadê o gritinho Cadê o gritinho das mulheres solteiras Aqui presentes? Eu canto aí, vem! Eu vou soar e beber Eu vou soar e beber Eu vou soar e beber Vou botar uma van E é pra gente beber E depois Paragata Parará 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 Hoje tem barra, vou fazer um movimento Lá no meu apartamento Entrou, gostou, acabou, quer mais Já preparei, abasteci a geladeira Tá lotada de cerveja O moído vai ser bom demais O prédio vai balançar Toda a galera passar Minha caixa, subi, fazes um sum Não tem hora pra parar O cheiro de amor no ar Vai todo mundo pirar Só quem tá feliz Tira o pé do chão e solta a voz Vou botar uma van E levar a mulherada Pra eu ter E é pra gente beber E depois para a gada 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 Tem alguém tomando uma aí por acaso? Levanta o copo de vocês Deixa eu dar uma olhada Deixa eu dar uma olhada Tem que respeitar essa galera, viu? Você que tá com seu copo aí na mão Recomendo que dê um gole nesse exato momento Se tem alguém aqui que ainda não começou a tomar uma Recomendo que vá até o bar mais próximo Pegue sua cerveja Faça o seu copo Porque a partir de agora a coisa vai ficar muito séria Espocrato Que terminou faz pouco tempo Olha eu aqui também Ainda tô me remoendo Por causa do meu antigo relacionamento Eu quero voltar no passado Ela sonha e tem de volta o que passou E quem tá comigo tá fazendo mesmo Na hora da cama E quem tá comigo tá fazendo mesmo E quem tá comigo tá fazendo mesmo Dois encanados Dando uma chance pro amor Eu quero voltar no passado Ela sonha em ter de volta o que passou E na hora da cama O corpo não aceita A pele não esquenta Nem beijar a gente beija Respiro, fecho os olhos E já que eu não esqueço Lembro de quem eu amo E só assim eu compareço E na hora da cama O corpo não aceita Respiro, fecho os olhos E já que eu não esqueço Lembro de quem eu amo E só assim eu compareço E quem tá comigo tá fazendo o mesmo E quem tá comigo tá fazendo o mesmo Dois enganados Espocrata, eu gostaria de aproveitar a oportunidade e a ocasião E pedir que todos vocês, por gentileza Batessem muitas palmas E com muito, muito carinho Pra Marília Mendonça Pro Henrique Bahia E pro Silveira Dias Muito obrigado, muito obrigado Essa gente também gravou junto E quem souber Pode cantar comigo aí Essa frieza vai ter troco Vai esperando Você precisava de um tempo E eu precisando de você Na inocência deixei você Mas notícia ruim Não dá pra esconder Esse tempo tem nome Endereço Estacionou o carro todo santo dia Na porta da sua casa Esses 15 dias de saudade ignorada Socorro Miguel Um beijo pra você Tamo junto Muito obrigado Pelo carinho Tosse pra dar certo com ele E não precisa me procurar Nessa frieza vai ter troco Onde eu vou fazer levar Tosse pra dar certo com ele E não precisa me procurar Se eu te ver batendo o queixo Não vou mais te acasalhar Essa é pra você que viveu Ou por acaso já viveu Um amor proibido Presta bem atenção Nessa história espocada Apaga a nossa conversa E quantos há tempo dele não vê E ainda cruza os dedos Pra notificação não descer E tiro nove da frente Pra não ter nome no meu contato Esse lance de pôr o nome de amiga Já tá manjado Não quero te perder Tenha cuidado Até eu deixar de ser o seu pecado Aqui você beija Lá só troca a saliva Aqui você faz o meu lençol suar Pra você mais uma caloria Amor da sua vida Amor da sua vida Assim ele é chamado Mas o melhor amor da sua vida Você faz do meu quadro Aqui você beija Lá só troca a saliva Aqui você faz o meu lençol suar Pra você mais uma caloria Amor da sua vida Assim ele é chamado Mas o melhor amor da sua vida Você faz do meu quadro Apaga a nossa conversa E fotos a tempo dele não vê Dá um abraço no seu amigo corno aí Que ele tá precisando desse abraço Vai Aquele jeito, vai Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar Já é hora de abrir o jogo Nosso amor está indo água abaixo Se deixar virar relágio Temporal apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos Eu vejo não tem o mesmo sabor Meu carinho não me faz dormir Bençoa quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar Me diz que já comeu Não vê novelas Me liga o som Diz que não tem nada Com o que satisfação é o seu Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 82 Caso comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu quem te incomoda Mas o incomodado é que se mude Você quem Só quem não tá nem aí pra ressaca De amanhã solta a voz Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito eu não tô aguentando não Decida Ou pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra enxergar o quanto ainda te amo Muito obrigado Espocrato Gostaria que vocês batessem muitas palmas agora E com muito carinho Pro nosso sanfoneiro Pet Chega pra cá Pet Dizem que o sanfoneiro é o caboclo da banda Que mais tem o poder De arrancar os gritos da galera Mostra que é verdade Vai Manda ver Doente de amor Procurei Procurei remédio Na vida noturna Com a flor da noite Em uma boate aqui no Cariri A dor do amor É com muito amor Que a gente cura E curar a dor Desse mal de amor Na boate azul E quando a noite vai se agonizando No claro da aurora Os integrantes da vida noturna se foram dormir E a dama da noite E a dama da noite que estava comigo também foi embora Deixar Deixaram-se as portas Sozinho de novo Quero ouvir vocês Isso é cariri Isso é cariri papai Tem uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher Na boate azul Bate palma pro Pet Que ele merece Vai Tamo junto Ô Luquinha chega aí Que agora é sua vez Chega aí Luquinha Muito obrigado Muito obrigado Pelo carinho de vocês Tamo junto Cadê as mulheres solteiras Da Espocrato? Vou refazer a pergunta Chega aí Cadê as mulheres solteiras Que tão afim de arrumar um amor Pra vida inteira Você viu que eu já dei uma diminuída Né Luquinha? Você viu que já dei uma diminuída Depois que eu fiz o segundo pergunta As coisas tão diferentes Faz três anos Que a gente tenta desencalhar o Lucas Três anos Que a gente tenta arrumar uma esposa Pra ele Uma namorada Um homem Eu ia falar bonito Mas nem tanto Apresentável Apresentável Gente boa Trabalhador Honesto Eu tô sentindo Que é hoje Luquinha Aqui no Cariri Aqui na Espocrato Hoje a gente vai arrumar Uma namorada Pra você Então aproveita E mostra O seu talento Vai bebê Canta comigo Eu tive um amor Daqueles que marcam Com sabor de saudade O meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Manda ver Manda ver Luquinha vai Foi bonito demais Acho que é por isso que não arruma a namorada Hoje estou tão só Tentei te esquecer Eu sei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Sou teu Sou teu Por mais que eu queira Despassar Como estou O meu coração Se nega Sem nada Mas o tempo Eu não esqueço De te amar Mas o tempo Eu não esqueço De Em vez de você Ficar pensando nele Em vez de você Viver chorando por ele Pense em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não Liga pra ele Pra ele Se lembre que eu Há muito tempo Te amo Te amo Te amo Quero fazer Você feliz Vamos pegar O primeiro avião A felicidade Pra mim É você Chore por mim Não liga pra mim Não, não liga pra ele Pense em mim Chore por mim Não liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Pra ele Não chore por ele Quem gostou Joga a mão pra cima E solta o gritão Aí Muito obrigado Muitas vezes a gente percebe Que a gente tá num relacionamento Que o espaço ficou muito pequeno Pras duas pessoas Talvez por culpa do tempo Talvez por culpa da rotina Talvez porque o amor acabou E muitas vezes Porque ele nunca existiu Não importa qual seja O motivo Se você tá passando por isso Na sua vida No seu relacionamento Você só tem uma opção Que é colocar o seu amor próprio Em primeiro lugar Tirar seu amor próprio Da teoria Colocar ele na prática Isso é muito difícil Principalmente Quando a gente ama Outra pessoa Mas muitas vezes É a única opção Que nos resta E digo mais Se só você Tá se esforçando Se só você Tá tentando melhorar Se só você Tá tentando fazer dar certo E a outra pessoa Não faz nada Pra resolver essa situação Eu sinto lhe dizer Que não vai adiantar Então sabe o que Que você faz? Coloca a pessoa Na parede De uma vez por todas E diz assim Já que você Não tem coragem Eu tô terminando Com você Mas você vai ter Que aguentar o rojão Sem mim Porque a partir de hoje Eu tô tirando o pino Da granada E tô jogando Tudo pro ar Não é você Sou eu É esse papo Que você joga Quando quer Me joga fora Meu beijo Percebeu Que o seu abraço É um novo frouxo Qualquer hora solta É um silêncio na casa Uma transa sem graça E ninguém aqui Fala nada Fala nada Se tá esperando Esse fim Se pode dar pra tocar Hoje eu tô deixando de ser Se eu for saudade Então assim pro meu beijo Não sobreviver E encontrar Alguém que entre na linha de fogo E faça eu te superar Se eu for problema Hoje eu tô deixando de ser Se eu for saudade Torce pro meu beijo Não sobreviver Na linha de fogo E faça eu te superar É um silêncio na casa Uma transa sem graça E ninguém aqui Fala nada Se tá esperando Esse fim Explodir da minha boca Vou tirando Tanta graça Se eu for problema Hoje eu tô deixando de ser Se eu for saudade Torce pro meu beijo Não sobreviver E encontrar Alguém que entre na linha de fogo E faça eu te superar Se eu for problema Hoje eu tô deixando de ser Se eu for saudade Torce pro meu beijo Não sobreviver E encontrar Alguém que entre na linha de fogo E faça eu te superar Se eu for problema Alguém que entre na linha de fogo E faça eu te superar E encontrar Alguém que entre na linha de fogo E faça eu te superar Perá, perá, perá Perá, perá Espocrata, por gentileza Todo mundo com as mãos lá no céu Pra ficar bem bonito Apaga os canhões Pra mim é possível Por gentileza, por gentileza Que coisa mais linda Balança De um lado pro outro De um lado pro outro E canta alto Vai Se eu for problema Se eu for problema Eu vou tentar Alguém que entre na linha de fogo E faça eu te superar Pode jogar a mão pra cima E fazer barulho à vontade Aí, vai Muito obrigado, Espocrato Tamo junto Vocês são fodas Tem alguém que gosta do Alvivão Por acaso Vou perguntar novamente Quem gosta do Alvivão Joga a mão pra cima E grita Eu Pra começar o Alvivão Preciso muito da ajuda de vocês Pra começar o Alvivão Precisamos primeiramente Chamar bem alto O pastor O pastor Pra quem não sabe É o nosso tecladista Aquele rapazinho ali atrás E quem comanda o Alvivão É o pastor Quem comanda o pastor São os gritos da galera Então, quanto mais alto Vocês gritarem o nome dele Mais doído É as modas Que ele vai puxar Por gentileza, Espocrato No três Todo mundo gritando Bem alto Assim, ó Puxa, pastor Um Dois Três Puxa, pastor Puxa, pastor A partir de agora Começa o Alvivão Pela primeira vez Na Espocrato Você vai ouvir Minha declaração de amor Onde vocês se verem Você vai saber Que eu amo você Eu não existo Sem Sem você Minha vida e meu mundo São vazios Sem você O nosso amor Foi tão Profundo Tão difícil Esquecer No meu corpo Tem as ruas digitais Na jaqueta jeans Com beijo de batom Estou pensando em escrever Vira uma dose aí Eu duvido que você tem coragem Dá uma dose pra ele Hoje eu encontrei No carro De motel Minhas lágrimas Molharam Um pedaço de papel Um pedaço de papel São retratos, videotapes e postais É uma confissão Na capa de um CD Essa música que eu canto Fiz aos prantos com Saudade de você E você vai ouvir Minha declaração de amor Onde você estiver Eu vou Você vai saber Nas ondas do rádio Ou na TV Que eu amo você Eu não existo Sem Sem você Isso é algo Não me deixe aqui Com a cabeça cheia de problemas Vou me resolver Sou complicado, louco E consequente Os meus defeitos Você finge que não vê E me vê chorar Por que sofrer Mas pode ir E vá com a certeza De que quem perder Não foi você Prefiro me acabar Nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar Pra cá Por meus enganos Não vou brincar Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedido pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou Com o final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Eu pago as consequências Posso ser julgado Por um tentado de amor Eu já tentei te convencer De tudo quanto é jeito Antes que o mundo Desabasse todo de uma vez Fiquei perdido sem você No meio de um deserto Me perguntando se ainda Sobreviverei Meu sentimento sem você Ficou tão triste e vazio Já percebi que sem o seu amor Eu não renascerei Porque a saudade tá quebrando O que resta da minha ilusão Preciso juntar os pedaços Dentro do meu coração Agora eu quero ouvir só vocês Cantando bem alto Espocrato Depois de tudo Está fugindo dos meus braços Não sei mais o que eu faria Desejos, loucuras, doidas, fantasias Nada tenho a perder Diz pra mim o que mais Você quer da minha vida Um dia uma cigana Leu a minha mãe Daria muitas fontes Mas ia encontrar você Eu confesso que na hora duvidei Lembrei de quantas vezes eu acreditei Mas não dava certo Não era pra acontecer Pra me convencer Que estava escrito nas estrelas Que eu ia te conhecer Foi só você me olhar Que eu me apaixonei Valeu a pena esperar Esse é o grande amor Que eu sempre sonhei Pra sempre eu vou te amar Quero seu carinho Sua boca pra beijar Vou te amar Vou te amar Pra sempre eu vou te amar Tudo que eu preciso Só você pode me dar Se uma cigana leu a minha mão Me promete amor sincero Uma vida inteira O nome de céu vivão Com você o meu inverno Vira primavera Vive me jurando Estar apaixonado Prometendo E nunca me deu nada Se eu seguir o seu caminho Chegarei ao céu Eu vou provando Eu vou provando o gosto amargo Do seu doce mel As mentiras das palavras Entro no seu jogo Procurando água Só encontro fogo Queimando esse fogo Tão apaixonado Meu amor Eu sempre estarei contigo Olho com os meus olhos Emoção e choro Sei que é mentira Mas me sinto vivo Mesmo sendo falso Joga seu copo pra cima E canta comigo Esse refrão Vem! Parece verdade Parece verdade Agora dá um banho Que eu continuo cantando Vai! Mentes tão bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Você mente tão bem Não me ama de verdade Você mente tão bem E eu acredito melhor ainda Esse é o problema Luquinha, dá um sol maior pra nós Vai! Vocês acharam que eu ia vir pra expocrata E não ia tomar água Andrézinho Daquele modelo, bebê 3, 2, 3, 2, 1 Eu te amo demais Não consigo parar de te ver Toda noite em meu quarto Quando eu tenho que ir pra cá Só falta você Só falta você Cada vez que eu te vejo Te desejo mais um pouco Não consigo me livrar dessa paixão Do meu jeito Eu me pego quase louco A lembrança do seu beijo O perfume do teu corpo A essência, a razão do meu viver Sinto falta do teu rir Deu um abraço, meu amigo Tô morrendo de saudade de você Não consigo parar de te querer Toda noite em meu quarto Todo meu Deus em cima Só falta você Só falta você Agora vai Sentir na pele tudo aquilo que eu senti Beijar na boca de quem não Amém Só pra me machucar Fazer comigo tudo aquilo que eu te fiz Eu só queria, eu só pensava em ser feliz O meu coração está aberto Vai, vai, pode ir embora antes que a chuva cai Vai, 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 leva pro teu ombro Agora vai Eu não tenho medo sem reflete Sem olhar pra trás Vai, vai, vai Só deixe a porta encostada no meu amor Quem sabe a cintura ela é de um novo amor E me devolva o meu sossego E amém E amém Agora vai Agora vai Sentir na pele tudo aquilo que eu senti Beijar na boca de quem não Tá nem aí Só pra me machucar Vou fazer comigo tudo aquilo que eu te fiz Eu só queria, eu só pensava em ser feliz O meu coração está aberto Se você voltar Eu sei, eu vou focar Eu sei, eu vou focar Eu sei, eu vou Eu sei, eu vou O nome disso é Alvival Diretamente da Escocleta, papai Amanheci sozinho A cama um vazio O meu coração que se foi Sem dizer se voltava depois Sofrimento meu Não vou aguentar Não me quer mais Das brigas Nós nos amamos muito Dia e noite e ações O universo era pouco pra nós O que aconteceu Pra você é partir assim Se eu te fiz algo errado De você é meu desejo de viver Sou menino e seu amor É o que me faz crescer E me entrega o corpo e a alma Tá pra você Tá difícil esquecer Alvival Tirar você de mim Muito obrigado O teu adeus doendo assim Não pensei Não pensei que esse amor Me puder se machucar Alô, meu desejo de mim Alô, João Carlos Alô, Thalita Beijo pra vocês Hoje caiu Hoje cai do meu olhar Vem, meu desejo Te vejo de mim Te vejo de mim Te vejo tão longe Te vejo tão longe Te vejo tão longe De mim tão distante Lá no horizonte É, baby Eu grito seu nome Saudade responde Ela não está aqui Quem gostou do Alvival Joga a mão lá no céu Faz muito barulho Espocrato Tamo junto Muito obrigado Eu sei que foi o nosso fim E já não sente mais nada por mim E também sei que você vai sair Pra beber, pra dançar com as amigas E se divertir Provavelmente alguém vai chegar junto Com segundas intenções no assunto Se apaixonar em questão de segundos É nessa hora a parte que eu sumo Só te faço um pedido A cidade é pequena E você sabe que aqui eu sou cheio da vida Só não beija fulano E nem beija fulano E nem beija fulano Pra prender seu amor Pra prender seu amor Eu vou virar amigo De qualquer estranho Até eu ficar bem Até eu ficar bem De preferência Não beija fulano E nem beija fulano Só não beija fulano E nem beija fulano E nem beija fulano Por toda a cidade Só faltou E nem beija fulano 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 Quem tá pegando, não tá reclamando, tá até votando só pra repetir Quem tá pegando, não tá reclamando, tá elogiando Pergunta pra suas amigas aí Quem tá pegando, não tá... Tá até só pra repetir Quem tá pegando, não tá reclamando, tá reclamando Pergunta pra suas amigas aí, vai Quem tá pegando, não tá reclamando, tá até votando só pra repetir Quem tá pegando, não tá reclamando, tá elogiando Pergunta pra suas amigas aí Murilo, Rupi, Safadão Segura daquele jeito, Andrezinho, pra ficar bonito, vai Apaga os canhões pra mim, por gentileza, mais uma vez Todo mundo com a mãozinha lá em cima, expocrato Que essa vai lá pro Instagram Quem não levanta as mãos, vai ficar um ano sem fazer amor, viu? Diretamente do Cariri, diretamente da expocrato De um lado pro outro, vem, vem e quem tá... Só pra repetir E quem tá... Mais alto da segunda vez, mais alto vai E quem tá Só pra repetir Quem tá Tá elogiando Perguntar pra suas amigas aí Isso é expocado, papai Levanta a mão e faz barulho, aê Vocês são fodas Ele me deu o primeiro empurrão Eu descobri que ele me traía Com a minha melhor amiga Ele era muito tóxico e abusivo comigo Ele queria controlar absolutamente tudo que eu fazia Até que eu não aguentei mais E mandei ele embora Até que eu não aguentei mais e mandei ele embora Até que eu não aguentei mais e mandei ele embora Até que eu não aguentei mais e mandei ele embora E pro azar desses caras Tem coisas nessa vida Que ninguém conserta Uma taça quebrada Uma folha rasgada E mulher quando diz que já era Tô mais paciente Tô mais paciente Bem mais carinhoso Agora eu aprendi a me pôr no lugar do outro Tô ouvindo mais Tô ouvindo mais Tô falando menos Entendi que as vezes Uma taça quebrada Uma taça quebrada Uma folha rasgada E mulher quando diz que já era Tem coisas nessa vida Que ninguém conserta Que já era Aprendi com a saudade da gente Tudo que cê tentou me ensinar Pena que o coração só aprende Quando é tarde demais pra voltar Eu me tornei esse cara perfeito Pra ficar sozinho Tentando virar a voz demais Quem sabe solta a voz Que eu quero ouvir vocês Tem coisas nessa vida Que ninguém conserta Tem coisas nessa vida Que ninguém conserta Uma taça quebrada Uma folha rasgada E mulher quando diz Tem coisas nessa vida Que ninguém conserta Uma taça quebrada Uma folha rasgada E mulher quando diz que já era Tem coisas nessa vida Que ninguém conserta Uma taça quebrada Uma folha rasgada E mulher quando diz Que já era Uma taça quebrada Uma folha rasgada E mulher quando diz Que já era Tem coisas nessa vida Que ninguém conserta Que ninguém conserta Mais uma vez Tem coisas nessa vida Que já era Mulher quando diz Mulher quando diz Que já era Companheiro Pode largar de mão Boca enganada Pra vocês Agora mais ou menos assim Desculpa Eu pôr em dúvida Eu pôr em dúvida Você não fez nada E tá pagando preço Você não fez nada Eu pôr em dúvida Eu pôr em dúvida Eu pôr em dúvida Eu pôr em dúvida Olha você Olha você já ganhou O meu lado carente Só te peço Calma Sentimentalmente Deixa eu te amo Um pouco mais pra frente É pra ouvir Tomando uma Espocado Vem, vem, vem Você não tá errando Em nada Não falta carinho Sobra amor na cama Eu piro no seu jeito Até agora Não achei defeito Mas quem me machucou Era assim no começo Você não fez nada E tá pagando preço Opa Boca enganada Beija com medo E desconfia Das melhores camas Dos melhores beijos Você já ganhou O meu lado carente Só te peço Calma Sentimentalmente Boca enganada Um beijo Beija com medo Um beijo E desconfia Das melhores camas Dos melhores beijos Você já ganhou O meu lado carente Só te peço Calma Sentimentalmente Um beijo E desconfia Um beijo A com medo Um beijo Das melhores camas Dos melhores beijos Você já ganhou O meu lado carente Só te peço Calma Sentimentalmente Deixa eu te amo Um pouco mais pra frente Só um pouco de paciência Comigo Para não Andresi Agora é com você Pete Puxa seu poder Pra cima Espocrata Mas que acabo com a minha vida Você me pôs no beco sem saída Porque fez isso comigo Me dediquei somente a você Tudo que eu podia Eu tentei fazer Mas não Não adiantou Vem Você não sabe o que é amar Esses Pesta que é somente Ficar 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 Se rolar Rolou Não se maltratam o coração Vou ficar na solidão de mão em mão Joga a mão pra cima e batida a palma da mão Vai Mas eu não volto pra você Pode chorar Você não vai me convencer Pode chorar Você se lembra quanto eu chorei por você Eu disse pode chorar, mas eu não volto pra você Pode chorar, você se lembra quando eu chorei por você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra quando eu chorei por você Pode chorar, mas eu não volto pra você Você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra quando eu chorei por você Era pra você se apaixonar Era só pra gente ficar Eu te avisei, meu bem, eu te avisei Você sabia que eu era assim Paixão de uma noite que logo tem fim Eu te falei, meu bem, eu te falei Não vai ser tão fácil assim Você me ter nas mãos Só por você que era acostumado A brincar com outro coração Não venha me perguntar Qual a melhor saída Eu vou te tirar Solta a voz de canta, vai, vai Me pede socorro Quem sabe eu vou te salvar Chora, me liga, implora pelo meu amor Pede por favor Quem sabe um dia eu volto a ti Chora, me liga, implora pelo meu amor Pede por favor Quem sabe um dia eu vou te procurar Olha o safoneiro, vai Quem tá feliz, joga a mão pra cima e faz barulho aí Brasil expocrado Agora é hora de tirar o pé do chão Vem Brasil expocrado Esse larga de besteira Tô aqui dando bobeira Querendo te amar E já faz tempo que eu te quero Há tanto tempo que eu te espero Nesse barra pra pensar Tô com saudade do teu cheiro E desse seu cabelo preto Se espalhando sobre Sua boca pedindo verde Aumentando meu desejo Não demora, vem pra mim Quando você chegar Quem tá feliz, joga a mão pra cima Solta a voz e canta aí que eu quero ouvir Eu sei que assim como eu Você não está feliz Sei que às vezes pense em mim Quando está sozinha Isso prova que esse amor tá criando raiz Todo caso perde o medo Curtir essa paixão No meu coração Mais uma louquinha, vai Não dá pra esquecer teus olhos Nem todos os beijos que você me dá Não dá pra esquecer o cheiro E o ouro do cabelo A me iluminar A vida passa tão sem graça Mas quando você tá perto Fica tudo bem Eu corro a duzentos por hora Mas se é pra te ver mais cedo Eu posso ir Vem mais além Sofri novo todo dia Vivendo essa agonia Que me tira a paz Um dia te levo comigo E de saudades suas Eu não choro mais Quem tem amor assim distante Não tem o bastante pra sobreviver Pra todo mal da minha vida Pra curar qualquer ferida Meu remédio é você Eu vou pagar promessa de joelho Só pra esquecer você Vou passar uns dias lá na lua Eu não quero mais te ver Vou falar pro meu coração Bater o pé Pra não morrer de paixão Não quero mais esse amor Que me faz tão mal Joga a mão pra cima Barança de um lado pro outro E solta a voz lá E nem me lembrar Que um dia te amei Bye, bye, tristeza Adeus, solidão Vou fazer picaça Com seu coração Não vou mais chorar Como chorei E nem me lembrar Que um dia te amei Bye, bye, tristeza Adeus, solidão Vou fazer picaça Com seu coração Bye, bye, tristeza Adeus, solidão Eu vou fazer picaça Pode fazer barulho É vontade, espocrator A cada chance que você dá pra alguém É mais uma que eu tô perdendo O tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Eu vou ficar sabendo Vou arriscar Pra arriscar o não que eu ia ganhar Todo mundo com a mão G, 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 G Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça Mesmo tendo outra seis Que nunca passa a vez Que nunca vai ser nunca E pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça Mesmo tendo outra seis Que nunca passa a vez Que nunca vai ser nunca E pra sempre ser talvez Espocrato, muito, muito, muito obrigado pelo carinho Pela presença Pela recepção Pela energia de cada um de vocês Muito obrigado do fundo do meu coração Cês não tem noção O quanto eu tô feliz Em tá participando desse evento Maravilhoso, tão grandioso Pro Brasil Pro Brasil inteiro Pro Nordeste do Brasil O maior evento do Cariri Muito obrigado De coração Pelo carinho De cada um de vocês Quem gostou Joga a mão pra cima E grita Eva Quero agradecer especialmente A galera da arte e produções Megasom Camarote Shows Multentretenimento Alô João Carlos Alô Palito Um super beijo pra vocês Obrigado pela recepção Mais uma vez Obrigado pelo carinho Pela confiança No nosso trabalho Fiquem com Deus Até o próximo Esportrato Murilo Ruff Pra você da nossa transmissão Nesse Festival Esportrato 2023 Rapaz Eu sofri Viu, Emelie Como é? Quem é que não tem uma ex Que quando fala Eita, não, não, não Vamos parar Vamos parar E a gente como cantor Nós somos ótimos apresentadores Ótimos apresentadores Odilon, você cantou daí também, meu querido? Ai, cantei Ele inclusive tá passando Um beijo, meu filho Um abraço Você botou pra atorar Ele deixou, minha gente Todo mundo Ele botou, Murilo Você, cabra quente É você, viu? Ele tá respondendo Ele tá respondendo Descendo as escadas ali Tchau, filho Meu amigo Vem amizade, minha gente Agora, Murilo Ruff Ele que arrasou Mumu Rapaz, eu vou ler Aqui no Ceará Tá certo Ó, escute só Ele botou pra quebrar Men, botou pra atorar E eu vou dizer Eu saí desse show Mais apaixonado ainda, Emelie Pelo meu cratinho de açúcar Ele também É um momento ali Do show Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau